Fala galera, importadora diferenciada desde 2015, é isso mesmo, olhem só esses produtos na tela galera, este aqui na minha mão, claro recebi em minha residência, eu estou falando do rei do importado, like neste vídeo, legal galera, que você pode compartilhar com seus amigos, é isso mesmo, compartilhe o rei do importado com seus amigos, você pode por exemplo revender produtos Apple, olha só que bacana para os seus amigos, e ganhar né, ter ali um lucro, uma lucratividade com isso, tem um curso muito top também para quem deseja se aprofundar neste mercado de importação, diretamente com o rei do importado, importando na prática, olhem só, like aqui, deixa eu começar o vídeo, porque é muita coisa que envolve essa importadora, tem seu token também, se inscrevam no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque é claro, no nosso próximo conteúdo do rei, vocês já receberão na íntegra uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênios, lembrando que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, claro, não recomendativo, não recomendamos aqui, compra ou vem do intuito, não é isso, o intuito é levar para vocês informações desse gigantesco universo, no caso de criptoativos, e também para quem procura aí uma renda extra a partir da internet, nós estamos aqui trazendo informações para vocês, podem ver aqui, nós estamos em muitos grupos no Telegram, Telegram do canal Gênios não para, nós estamos antenadíssimos, ligadíssimos em tudo, para levar as informações para vocês, eu peguei o link deles do Telegram, coloquei aqui na descrição, vocês conseguem entrar aqui gratuitamente com o canal Gênios para acompanhar tudo, galera, em primeira mão, tá, lembrando que nós estamos aqui para trazer informações para vocês, vamos lá de mais informações, ó, tem o Twitter deles também, tem o Instagram que está bombando, galera, ó, mais de 77, 77, é isso mesmo, mil seguidores, 11 anos de experiência, ensino você a importar de forma simples e lucrativa, envio sem surpresa na tributação, mais de 72k de clientes e alunos, achei bem legal essa questão, ó, envio sem surpresa na tributação, galera, e aqui está todos os links do projeto, tá, para vocês acompanharem aí na íntegra, ó, que bacana, ó, cadastre-se, aprenda a importar, né, sem taxas e surpresa, ganhe em dólar vendendo na Amazon, olha que legal, mentoria, grupo VIP no Telegram e muito mais, tá, então tem aqui todos os links, mais de 72 mil clientes, galera, show de bola, você pode dar um Google, eu sempre falo isso para a galera, dê um Google aí, digite o rei do importado que vocês vão ver, né, do que nós estamos falando, né, altíssima credibilidade, ó, aqui está o token também que eles têm, né, seu utility token com quase 500 holders, galera, show de bola, tem um canal também muito top do rei no YouTube, ó, mais de 31 mil seguidores, tá, do rei do importado, um token muito top, diferenciado, aqui é o site do token, qual que é a funcionalidade desse token, então, gente, eles têm uma banca de operações, vamos dizer assim, realizando compra e venda de produtos Apple, e aí tem a lucratividade mensal e uma parte desse é injetado no gráfico do token, tá, fazendo aí com que ele tende a se valorizar cada vez mais, tá, então, pessoal, ó, tem também o WhatsApp aqui, tem a área do cliente, tem o telefone, aqui está falando tudo, pessoal, olha só que bacana, ó, compre nos Estados Unidos, recebemos suas compras, enviamos suas compras, tem todas as informações aqui, inclusive, ó, endereço com localização, tá, tem aqui também, baixe o app, pessoal, show de bola, o rei do importado, dando o que falar a essa importadora, e eles aceitam cripto também, né, como forma de pagamento, olha só que bacana, Ethereum, BTC, olha aqui o BTC na camisa do Genos, né, o próprio rei do importado token, olha só, BNB e o SDT, a Theter, na verdade, top, sensacional, deixa eu ver aqui se eu acho pra vocês, outro folder que eu gosto muito, vamos ver se eu acho aqui, cliente prime, galera, todos esses benefícios aqui, ó, pra você se tornar um cliente prime do rei do importado, legal demais, né, então aqui tem muitas opções, pra quem gosta de token, pra quem gosta de produtos Apple e outros produtos, como vocês viram nas fotos, pra quem quer revender, né, fazer aí, trazer produtos importados, então muitas opções dentro desta incrível importadora que desde 2015, lembrei, é isso mesmo, vem atuando de maneira muito forte aí no Estados Unidos. Grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo informativo, claro, do rei do importado, aqui no canal Gêneos, eu, Gêneos, fui, sabe onde? Lá pro grupo top deles do Telegram, acompanhar todas as informações e o Instagram também, que grande Márcio Magalhães, que é o CEO de tudo, né, galera, do rei do importado, ele sempre entra ao vivo, então eu estou antenadíssimo lá, mega abraço a todos vocês e até o próximo conteúdo do rei aqui no canal Gêneos, fui!